Você pode me apoiar com o código CACABOLA MARI na loja de itens, só digitar e prontinho. E se você quiser itens mais baratos, usando o código CABEME na loja Louga, você ganha um desconto show de bola e poderá sair ostentando com seu carrinho. Dessas duas formas, você estará ajudando demais o canal. Muito obrigado, é nóis! Opa galera, tudo bem? Hoje eu e o Jaime, a gente vai jogar umas partidinhas ranqueadas com a dupla dos melhores carros do Rocket League. Olha isso aqui gente, no Magic é o carro do passe e o escarabe, mano, é a batatinha e a bolotinha aí do jogo. E vocês gostam dessa partidinha ranqueada mesmo. E é isso, não se esqueça aqui do like, de se inscrever e bora lá pra partida. Simbora mano! Simbora hein! Gente, tamo regravando essas ranqueadas depois de uma semana. A gente já tinha gravado, mas nossa, tudo tão bonitinho. Teve um lance, o gol que vocês viram aí antes de começar a partida foi que saiu lá do vídeo, mano. É o maior fakezão bizarro, velho, que a gente fez. E não vai tá aqui, por quê? Porque eu perdi... Ai caramba! Moda errada, moda errada. Do lado, mano! Moda errada. Eu derrei a bola por causa disso. Foi. É a dupla dos melhores carros do Rocket League aqui, gente. Escarabe, não mais, a batata e a bolinha. Ah, tá até a bolinha. Oh, 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 o Kaká! Não pego mano, não dá. O cara pegou o boost ali. Cuidado aí mano. Relaxa. Tudo sobre control. Eu já voltei para o gol, sinceramente. O cara mano, fazendo dinheirinho. Nossa, não tem nem pad, mano. Rapaz, eu até o pad. Param tudo. O cara veio me explodir? Acho que sim. Nossa, eu fiquei sem boost para chutar. Acabaram o meu boostzinho, pensei que eu ia chegar nessa bola aqui, nada. Eita, olha o toque do cara. Foi bom, hein? Tirei. Eita. Um toquezinho ali da hora que ela bateu na parede. O cara não veio, voou aí só de garantia. Olha só, Jaime. Taca esse motor aí do escarar para funcionar, vai. Só vamos, explodiram já. Tirei, tirei, tirei. Quase se explodiu também. Eita. Tá sozinho. Boa. Essa não é que era, velho. Tô meio, tô meio, tô meio. Batou. Nossa, que passe. Nossa, que chute. Uh, quase, mano. Que passezão, velho. Outro passe, outro passe, outro passe. É, agora eu pego. Ah, o cara dividiu. É sua. Valeu, valeu. Eu vou bampar o cara. Ele voou, ele voou. Valeu, valeu, valeu. Fake? Caramba, esse espaço. É minha. Volta, volta. Volta com a dança. Daqui na travessão, velho. Tinha que ter subido um pouquinho mais. É minha. Nossa, agora o meu tio é louco. Toda sua. Agora foi. Boa, agora foi. Pressionou, pressionamos, foi, gente. A pressão valeu a pena. Sim, ele explodiu um caminho ali. Batata, gente. Entrou na frente, a gente explode, velho. Nossa, ainda bem que você tava nesse canto, hein. Porque eu fui muito mal no kickoff. Ai, se ele não tivesse pego. Tirei. Olha o cara, velho, me caçando. Olha o cara. Olha o cara, vizinho. Doa bola, né? Vou deixar. Deixa o gol pra eles. Calma, velho. Tá em joga. A bola tava só em torno. Você falou, vou deixar. Falei, medo. Olha o passeio que eu fiz, hein. Ih. Foi mais rápido aqui. O Gagão vai ter que correr. Nossa. Boa, salvou demais. Vou deixar, vou deixar. Deixa. Passei com um. Tem mais um aqui? Não. Boa, boa, salvou. Bip, buguei um aqui. Errei. Tô voltando, hein. Volta em cima da bola. Tirei. Boa. Ih, o cara vai chutar. É minha. Nice. Sai, mano. Boa. Tudo bem, hein. Esses caras tão vindo pra cima agora, hein. Tão mesmo. Errei. Nossa. Consertei a trava. Ainda nem pra vir o rebote, né, meu. Ela tem que botar a trava e ir pro lado. Opa, 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 opa. Foi bombado por você, tá? Você tá sozinho. Relaxa, tio. É minha, é minha, é minha, é minha, é minha. Sai da frente. Peração. Fique à vontade. Peraí, dei. Nossa, o cara me quebrou aqui. Os caras tão quebrando, velho. Sua? Escarabizinho? Uh. Quase. Escarabizinho é muito pequeno pra dar a dor. Calma, eu quebre ele. Toma. Eu quebre ele. Caçando! Bola não entrou. A bola não entrou como? Ela bateu na trave? Bateu. Meu Deus. Isso foi muito karma dos caras. Minha. Toda sua. Nice, CKX. Boa! Gente, não tem como. Dupla dos melhores caras. Vocês viram que o jogo fica até ao nosso favor. Aquela bola não entrou, não sei como. Aquela bola não sei como não entrou. Eu vou até na trave. Mano, tô zerado. Tem um boost. Tirei. Uh, o cara me acertou. Se ele fazer, eu tiro. Tirei. O cara me rodando, mano. Me ajeitou pra outra. A bola passou, cara. Humilhei ele. Pera. Eu vacilei. O carro foi, a bola ficou. Consegue tirar? Tá miúdio, miúdio. Banpei ele ainda. É minha. Não, não, não. Aqui eu só seguro. Faço aqui, ó. Um girinho. Uh, tenta ganhar na dividida. Vou cruzar no meio. Tá no meio. Mentira, eu vou no ciro aqui, ó. Com a bola descendo. Não toma. Fazer só o efeitozinho mesmo. Eu pego aqui a bola agora. Vê. O cara vai derrubar no chão. E GG. Primeiro já foi, hein. Duplinha nunca perde. Escarabizão. Gente, essa dupla aqui com esses caras aqui não tem como não, mano. Muito bom. É meta do jogo. É isso. Bora aí pra próxima, gente. Bora lá, hein. Olha, ainda no mapa que eu não tenho visão de profissionalidade nem nada. Não tenho inscrição. Eu tô lascado. Tô cara toda. Estária. Rolaço. O Pedrinho. Tá voltando do kickoff, cara. Só pegou, só deu um toquezinho. Achei que ele ia pegar reset. Ele só deu um toque, só. Anex e pegar. Só deu um toquezinho no alto. É isso, gente. A gente deixa pra gente virar em seguida. Olha lá, Jaime. Tá bom. Que assim, o negócio, a gente perde aqui o kickoff. Eu deixei. Deixa eu ir a anela pra dar um toquezinho pra parede. Vou deixar que aqui resolve. Nossa, aqui é minha. Aqui é muito minha. Nossa, que bomba. Que toque você deu, mano. Você estourou muito bem a bola. Que ganho. Pô, você foi sem certinho ali. Foi certinho. Tá, beleza. Boa, boa, boa. Nossa, cagaram o bloqueio certo. Uh, cara errou. Eu errei o gol também, tá? Porque eu tava com um ângulo muito ruim. Fui explodido. Voltei. Boa, boa, boa. Tá lá na parede, cara. Você vai pegar? Pegou. Sua. Mais uma. Nossa. Quase. Eu tiro a dele. Boa, Cacá. Vamos pôr ele? Ó o passejão. Nossa. É bicuda. É isso. Ai, quase. Pense back. Pense back. Pense back. É minha. É só ser uma perima. Boa. Vou dancar. Dancar a parede aqui, na verdade. Porque não foi nem pra back essa bola. Não sei nem porque eu tô fazendo dancar. Ah, só voltei. Pense back. Meu Deus, a bola tá aqui. Eu tô tirando de pegar o Bush. Sua? É que eu só vou dominando. Fecha. Vou deixar o Bush, tá? Separar. Aí ele pegou. Aí ele pegou o Bush. Opa. Caiu um botinho em você. Sai, mano. Opa. Sai. Opa. História, Jaime. Sai, sai. Ele ganha, ele ganha, ele ganha. Pode ir, pode ir. Tô no gol. Ganhei. Boa. Nossa, eu fui chutar do cara, mano. É um vídeo para o nosso, isso. Esse cara vai dar um chute muito. Era muito pra chutar do cara e o cara vai fazer contra, velho. Boa. Pra você. Deixa eu. Ai, ele achei que ele ia me bampar. Tomei o maior susto do cara. Tirei um. Pode ir, pode ir. Tô no gol. Tá. Claro que eu acho que ele vai dar. É. Eu pego. Tava de hoje, ó. Você tinha que ir em cima só pra forçar ele a fazer isso. Eu pego. Boa. Ele vai vacilar, ele vai vacilar. Eu ri. Boa. Ele errou também, ele errou também, eu sabia. Sua? Minha. Pode deixar. Nossa, que guaca. Bora, save dele. O cara pegou depois. Nossa, a partidinha é difícil, hein? Um a um. Pode ir em cima. Pra ver. Tô chegando no meio, tô chegando no meio. Pra você. Nossa, o cara te deu um toquezinho horrível agora. Eu tô ganhando a dividida. Eu ia falar que ia deixar a boot, mas o cara já pegou. Olha, quase deu outro. Boa. Fiz uma. Pra você. Nice. O cara vai pegar. Valeu, valeu, valeu. Fui em cima. É minha, é minha. Vai subir aqui. Boa. Nossa, consegue? Ai, quase. Eu vou em cima. Ele errou. Estouro. Agora isso vai levantar pro gol. Vai pro gol isso. Jaime. Ai, meu Deus. Valeu, valeu, valeu. O cara travou bem, mano, ainda. O cara foi bem demais. A bala travou na trava, ainda. Aham. Eu dei pé de jump e quase catei. Quase cê pega. Só vamo. Bora que bora. Bora. Bom, nossa. Que óbvio desse cara aqui é bruto, gente. Eu errei o bush. Tô só. Mas cê não foi. Toda minha, toda minha. Relaxa, não. Tirei. O cara te acertou ainda, mano. Minha também. Nossa. Eu acho que eu tô aqui. Nossa, eu não encostei. Valeu. Minha. Nossa, que golaço que ele quase... Jaime salvou. Pode ir, pode ir. Avança que é sua. Nossa, que fácil. Mas não posso... Uuuu, mano. Quase, quase, quase. Mas tem que atacar, véi. Só vai. Boa, Cacá. Não foi. Relaxa, relaxa. Ai, o cara errou, véi. Eu não esperava. Nossa, linda. Eu não esperava ele errar. Eu não esperava. Eu fui secar. Eu não esperava. Eu ia sair da bola. O cara errou, mano. Quais as chances, mano. A bola, tipo, tava só bem normal. Tá ligado? Uma bola normal do jogo. O cara ficava dando uma furadinha. Me quebrou, véi. Só que você tava ali, véi. Jogou muito. Tá bom. Opa, ganhei. Eu fui? Não, o cara tá parado agora, mano. Será que o cara caiu? Ele caiu? Será? Nossa, F total. Será que é parada? F total. Nossa, mano. Assim que a gente empatou... Não. Ah, F total, véi. Assim que a gente empatou, jogasse, ele caiu. É. Pode ir, pode ir. Felaço. Que isso. Boa. Não é mais. A batatinha, véi. Ah, mano. F total. Mano, maior partidaça, véi. O bagulho acontece isso, gente. O cara não tangou que era o Kaká e foi de base. Gente, é exasso, mano. O GL para o Pedrinho, mano. O cara jogou demais. A conexão... O escaraba é tão forte que a conexão do cara caiu. É verdade. Ah, gente. É isso. Vai gostar de vocês terem gostado. Muito obrigado a todos. Valeu, galera. Falou. É nóis. Vamos lá.